E aí, galerinha do mal, beleza? Aqui é o Walter, sim, ele mesmo, né? Estamos aqui mais um dia no País da Putaria, hoje é quinta-feira, não é? E como é que estão as vendas? Bem, você sabe muito bem, né? Isso mesmo, estão tinindo, estão tinindo de vendas. Ontem foi um dia bom pra caramba aqui, né? Ontem vendi bem, graças a Deus, apesar da chuva, apesar da chuva que choveu, ainda fiz uma live ainda, mas antes da chuva, nossa, graças a Deus, vendi bem, vendi copão de uísque, ó, pra você ver, já coloquei outra garrafa, né? E tá saindo legal, cara, tá saindo legal, né? Olha só, não sei se vocês repararam, coloquei uma churrasqueira ali, hoje é dia de espetinho, né? Vai ser o primeiro dia que eu vou colocar espetinho. Aquela churrasqueira, eu comprei ela sem zoeira, deve ter um ano e meio, dois anos, por aí. Usei ela uma única vez no Natal aqui, no Réveillon, na verdade, na virada do ano. Nós assamos carne aqui, eu, minha esposa, meus pais, e utilizamos ela uma vez, uma ou duas só. Nunca mais usei. Aí, eu resolvi colocar, falei, quer saber? Vamos meter macho nos espetinhos, né? Aí eu coloquei um tambor aqui, coloquei um tambor mais pra lá, por isso que eu quero esticar a área, né? Olha só, eu vou filmar lá fora agora, pra vocês verem como é que ficou. Mas é legal porque, assim, cara, é um chama, não é? É um chama. E eu vou mostrar pra vocês o espetinho que eu vou colocar aqui, ó. Se liga. Eu comprei bem pouquinho, comprei só 40 espetinhos. Aliás, comprei 35 espetinhos bem... Vou me ligando aqui. Coisa bem pequena, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é de... Acho que é kafta, sei lá. Tem 20, comprei 20 dessa. Comprei 5 dessa aqui, dessa linguiça aqui. E comprei 10 de frango, tá vendo? Você percebe que não é aquele espetinho de... Nossa, de quanto que o espetinho? 9 reais, 8 reais? Não. Eu paguei em cada espetinho desse aqui, a 2 reais. Paguei 2 reais. O esquema é mexer com o povão, tá ligado? É o povão que dá dinheiro. E eu vou vender a 3,50. Certo? Vou vender a 3,50, 3,50, 3,50, certo? E é isso aí. O lugar onde eu comprei, é um açougue. Lá eles vendem esse espetinho. Tanto assado, ou quanto pra revender, não é? Lá eles fazem isso. Então eu resolvi pegar. E até a mulher falou. Eu falei pra ela, vou colocar lá. Não sei se vai dar certo. Eu falei, não, você pode comprar que vai dar certo. Tem uma mulher que vem aqui e compra 200 todo dia. Ela começou assim. Ela comprou 20, 30, 40. Começou bem pequeno. Bem, tomara, não é? Aí a minha esposa vai vir. Ela vai ficar aqui atendendo. E eu vou ficar lá fora assando esses espetinhos aí. Vamos tentar a sorte. Vamos ver. A gente tem que... É como eu falei. Se abrir o seu comércio, abrir o seu negócio, descubra caminhos. Aqui na minha região é o seguinte. Tem um bar aqui na esquina. E lá o cara vende espetinho. Porém, o espetinho do cara é 9 pila. Virando aqui tem um barzinho. Também o cara vende espetinho. 9 reais. O meu é 3,50. E quem pega um espetinho de 3,50, ele não come só um. Ele come dois, três. Entendeu? Então você ganha no giro. Tá ligado? E o espetinho não é ruim. Porque quando eu fazia Uber, quando eu tava correndo Uber, eu parava nesse lugar onde eu comprei o espetinho lá. Eu parava lá e toda vez eu comia 3, 4 espetinhos. Todo dia. Todo dia. Porque o negócio é bom mesmo. Entendeu? E o espetinho é a desculpa do cara comprar cerveja, comprar refrigerante, enfim. Tudo que você colocar na sua distribuidora pra agregar, pra gerar valor, vale a pena. Lembrando que a gente ganha centavos na cerveja. O espetinho lucra maior, não é? Então é isso aí. Eu peguei um esquema muito bom de carvão, bem barato. Depois eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar como é que ficou lá fora. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Distribuidora ali, distribuidora de planalto. Vou mudar o nome, vou colocar distribuidora. Vem quem quer nessa porra. Porque, assa, que tem gente chata vindo aqui. É, no supermercado é mais barato. Tem um atacarejo ali, ó. Aí o povo quer comparar preço de distribuidora com atacarejo. É brincadeira, né? Enfim, aí ali é a avenida principal, né? O pessoal passa. Já tem uma galera que vem consumir aqui. Então aproveita o gancho e já vende. Ó, não tem que ficar bonitinho, né? Quer ver? Ó, se liga. Aí, ó, tá vendo? Aí por isso que eu quero puxar a área aqui. E aí, bom? Eu quero puxar a área aqui, tá vendo? Eu quero puxar essa área aqui. O que que esse gancho tá falando? Pera aí. Pois é, aí eu quero puxar a área. Tá vendo? Aí fica um espaço grande aqui, ó. Fica maior, né? Já tem o espaço, na verdade. Só que fica coberto. Aí fica esse aí, ó. Tá vendo? Mete espetinho aí. R$3,50. Aí quantos que é espetinho? R$3,50. Aí você vai... É isso. Vende, né? Bem, tá aqui. A gente vai colocar espeto só de um lado, é claro. Pega aqui. Deixa pré-assado. Aqui os pré-assados. Depois assa e tal. Só 35, 40 espetinhos que eu comprei. 35, né? Que eu comprei. E é isso. 35 espetinhos. Vamos deixar o pau torar. Vamos ver. Se eu vender bem hoje, se eu conseguir vender, que eu acredito que não vou vender tão bem, porque é o primeiro dia, não é? Se vendeu bem, bem. Se não vender, a gente come tudo, não é? O espetinho tá aí pra isso. Se não vender, a gente come. Certo? E é isso. O tambor tá aqui. O outro tambor tá aqui. E vamos deixar. Vamos ver de qual que é. Aqui tem um espaço até legal, né? Olha só pra você ver o espaço aqui. Ó, vou chegar pra cá pra vocês verem, ó. Esse aqui é o espaço da distribuidora, ó. Por isso que coloquei cerâmica branca, porque fica mais assiado, né? Fica... Dá uma impressão de mais limpo, entendeu? Fica legal. E a cor vermelha é uma cor que chama atenção. É uma cor que chama atenção, entendeu? O colega me mandando mensagem lá do portão. Aqui, ó. É... Aí é o seguinte. A cor vermelha chama atenção. Igual vocês já perceberam que no shopping tem... A praça de alimentação geralmente é amarelo com vermelho, né? Porque amarelo chama atenção e o vermelho dá sensação de fome, entendeu? Então, essas cores fazem sentido, né? Enfim, tá aí, ó. Vamos fazer o teste e depois eu mostro pra vocês como é que ficou mais tarde. Valeu! Olha aí, galerinha, ó. Estou sendo aí na churrasqueira agora. Agora são cinco horas. E vamos ver o que que vira. Movimento ali. E é isso aí. Aí, pessoal. Já deixei alguns aqui. Ó. Por isso que eu falo que é 3,50. Tá vendo? É simplesinho, ó. Pequenininho. Sacou? Ó o de frango. 3,50. Aí a vantagem é que... Aí eu vou deixar pré-assado. Aí eu vou deixar de cá. E depois se alguém chegar, eu assa e pego, né? Aí também. Tem que ver ele também já. E é isso aí. Tá vendo aqui, ó? Aí é o seguinte. É 3,50. Com a dozinha, 50 centavos, 4 reais. Leva o combo, né? Cachaçinha com as pingas. Ai, vamos ver. Toma, ó. Toma, ó. É, aqui também. É só de um lado aqui, ó. Só aqui. Essa parte daqui não tem nada não, sabe? Aí isso aqui tá os pré-assados, né? Aqui. Tá vendo? Bora ver, bora ver, bora ver. Aí, agora é só esperar, ó. Ali, naquele paninho ali, tem uma... Já tá os pré-assados. Ali tá o molho. Deixa eu mostrar o molho pra vocês aqui, ó. Olha, o molho tá aqui. Esse aqui já tá os pré-assados. Alguns, né? E... Isso aqui é o que tá fazendo agora, né? É, vamos pro fight. Eu sento aqui e espero. Aí, galerinha, um black saindo agora. Olha só. Vamos fazer aqui o copão. Esse aqui vai pro Rick. O canal dele. Primeira dose. Encheu. Né? Ó. Black. Agora a gente coloca um pouco de Red Bull. Olha só. A gente finaliza com outra dose. Olha só. Opa, pá, pá. Carregou. E a gente completa com o restante aqui, né? Ainda sobrou um pouco. Aí, ó. Ó o black saindo, ó. Ó o ouro. É, ó o movimento, tá no momento. Tá no momento, tá no momento, tá no momento. Ah, pá, 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 pá. Aí. Só. Olha, galerinha, ó. Acabando, ó. Isso aqui já tá reservado. Tá aí, beleza? Não sei. Só o orinho. E aí, galerinha do mal. Estou aqui com o meu esposo. Aonde? Com quem? No espetinho de quem? Olha ele. E aí, galerinha do mal. Todo mundo te odeia. Distribuidora Planalto. Aí, galera. Quem é? É ele mesmo. O Walter. Aí, galerinha, ó. Espetinho finalizado com sucesso, ó. Acabou tudo, ó. Acabou tudo. Acabou, acabou tudo. É que beleza. Ainda bem uns inscritos meus aqui, ó. E aí, dá um tchau aí. Tudo bom? E aí, galerinha do mal. É do grupo? Não, é do... Vou postar no YouTube esse aqui. Aí, é uma... É a galerinha do mal. É a galerinha do mal. Tomando uma rádio, tomando 51ais pra ficar trilouca, né? E aí, sei lá. Tá a turma aqui, ó. Só o ouro. Vai pôr espetinho, mano. Mexe, mexe, macha. Viu que dá dinheiro. É nóis. Aí, ó. Quem quer ganhar dinheiro, vai. O cara virando o ouvinte em Faldor, não. Só o ouro. Desinscrito aqui. Aí, ó. Só o ouro. E aí, já vendeu tudo já, meu filho? Nada. Eu já comecei mais tarde. Ah, mesmo assim. Mas tá top, hein? Vendo uns trens de mudança. Qual que é a sua desculpa, meu filho? Qual é a sua desculpa, ó? Só o ouro, ó. Espetinho já acabou. Ó, já que você tá vindo vender aqui na minha distribuidora, velho. Você tem que comprar um espetinho depois de mim, tá? Mas você vai vender espetinho. Você vai comprar todo? É, hoje. Amanhã tem. Você vem comprar pelo menos um, viu? Quanto é o espetinho? R$3,50. Tá barato? É, tá barato. Deixa eu ver aqui a sua caixa aqui. Tá quase, tá quase. Tá quase finalizando? Tá terminando a metade. Aí sim, hein, cara. Só o ouro. Valeu, hein? Gente, acho que funcionaram. Valeu, valeu. Olha a galinha do Valter aqui. Ui, menina. É você mesmo. É o meu cachorrinho com chifre. E vai direto para o inferno. Para o inferno. É o inferno. É o inferno. Eu não aguento, velho. Eu não aguento, meu Deus do céu. E aí, galerinha do Mal, beleza? Então, só para finalizar aqui o vídeo, né? Já retirei a churrasqueira, retirei tudo. E vou te falar. É impressionante como o tal do espetinho chama, né? A atenção do povo. Tinha gente que passava na rua, parava, via a churrasqueira. Quanto é o espetinho? Aí eu vendo aqui a R$3,50. Ah, me dá um. Então, assim, eu optei por vender espetinho barato. Porquanto que o giro é mais rápido, né? Porque, como eu falei, o pessoal que vendem aqui, vende espetinho a R$9,00, R$8,00. R$3,50. E quem compra espetinho de R$3,50 não fica só em um. Sempre come dois, três. É o mínimo, entendeu? Então, vale muito a pena, sabe? Para mim. Vamos avaliar. Foi o primeiro dia, né? Vendi todos os espetinhos. Tudo, tudo, tudo. É R$35,00 espetinho, velho. Mas tá bom. Eu nem esperava vender isso tudo, falar a verdade para vocês. Vendi R$35,00. É como eu falei. Como é R$3,50, o cara não come só um. Teve uma mulher que comeu três de uma vez, saca? Então, assim, vale muito a pena, não é? Muito a pena mesmo. Está vindo gente ali, velho? Peraí. Pois é. Parece que estava vindo gente aqui. Agora o vizinho ali acabou de pedir um copão aqui. Já vou fazer um copão aqui logo aqui. Vou até pausar aqui. Peraí. Pois é. Gravando aqui para finalizar o vídeo, o cara vai e me pede um copão vizinho da frente. Ô, beleza, né? Pediu red. Vamos lá, ó. Primeira dose. Completou. Encheu. Agora a gente vai. E uso extra power. Aí, ó. Ô, papai. Finaliza com outra dose. São duas doses de 40 ml cada um. O red. É isso mesmo. Olha, ele enche. E a gente finaliza com a outra dose. Outra dose não. Com o final do energético. Prontinho. Copão de red no capricho. Isso aí. Peraí. Pois é. Acabei de vender um copão aqui. Aí ele também comprou um outro Red Bull. Só ouro. Então, hoje as vendas estão como? É isso mesmo, ó. Tinindo. Tinindo de vendas. Não é? É isso aí. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei surpreso com as vendas do espetinho. Não esperava que venderia tanto assim. Se bem que 35 não é muito espetinho. Mas, cara. Pro primeiro dia tá ótimo, né? Amanhã, como é sexta-feira. Eu vou ver se eu consigo comprar 50. E vou ver se eu consigo vender os 50, né? E vamos lá. Antes de tudo também. De finalizar. Eu quero mandar um abraço pra Rayane. Vem uma inscrita aqui hoje. Que é inscrita do canal, né? Vem aqui na distribuidora com o Maridela. Beberam aqui. Pediram fiado. Pô, mentira. Mas um casal super gente boa. Rayane e o Maridela. Um grande abraço. Obrigado por estarem vindo aí. Sucesso, tá? Valeu demais. Valeu demais. Beleza? Então é isso, pessoal. Mais um dia no país da putaria. Esse foi o primeiro dia de espetinho na distribuidora, não é? Vamos ver como é que vai suceder aí durante a semana, não é? Mas eu acho que vai dar certo, sim. Primeiro dia foi bom, graças a Deus. E é isso. Se você tem a vontade e tal. Tipo assim. Você acha que vai dar certo. Você tem que seguir o seu instinto, cara. Às vezes é... Como é que se diz? Às vezes é a sua consciência realmente falando que vai dar certo, né? Às vezes aquela voz que você esperava dizer que ia dar certo. Tá falando a sua consciência, né? Então, se você acha que vai dar rock, mete marcha. Beleza? Valeu, falou e até... Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho